O imenso céu, quem mais faz todo o rei se prostrar? Quem mais sussurra e as trevas tremem? Somente o Santo Deus, venha e contemple aquele que é único, cante e declare pra sempre o Santo Deus, venha e adore o Santo Deus, que outra beleza merece glória, qual outro brilho ofusca o sol, que majestade e injustiça reina, somente o Santo Deus. Venha e contemple aquele que é único, cante e declare pra sempre o Santo Deus, venha dare o Santo Deus, que outra glória arde como fogo, que outro poder pode reviver, que outro nome é invencível, somente o Santo Deus, venha e contemple aquele que é único, cante e declare e pra sempre o Santo Deus, venha e adore o Santo Deus, quem é capaz de me resgatar e seu filho único, cante e declare seu filho, quem mais me chama pra ser seu filho, somente o Santo Deus, venha e contemple aquele que é único, cante e declare pra sempre o Santo e pra sempre o Santo Deus, venha e contemple aquele que é único, cante e declare pra sempre o Santo Santo Deus, venha e contemple aquele que é único, cante etencia reina com o Santo o Santo Deus, venha e adora e o Santo Deus. Um bom dia a todos que estão participando conosco hoje deste culto ao nosso Deus. Eu quero contar uma historinha aqui para nos incentivar. Uma menina estava no seu quarto uma noite, começou a trovoar, ela ficou com medo e chamou seu pai que estava na sala. Ô pai, vem, por favor, fique comigo aqui, me conforte, estou com medo. E o pai dela falou, ó Deus te ouve, então fale com ele, ele vai te ouvir, ele vai te confortar. E ela falou, ô pai, eu sei que Deus me ouve, eu sei que Deus me conforte, mas sabe de uma coisa, eu preciso de alguém com pele. E sabe, muitas vezes nós como adultos também somos assim. Sim, sabemos que Deus nos ouve, oramos e temos um relacionamento íntimo com ele. Mas também, muitas vezes precisamos de alguém da família. Ou precisamos de alguém da família de Deus, da igreja, para estar conosco. E nestes dias, quando está sendo tão difícil com tantas pessoas que estão pegando covid, quando estão doentes, com outras dificuldades, nós precisamos de alguém para nos confortar. Então, eu tenho ficado bastante encorajado ao ler no WhatsApp de tantos irmãos e irmãs de várias partes do mundo que estão escrevendo, que estão escrevendo, que estão sofrendo, ou então que têm familiares que estão sofrendo. Então, encorajamos uns aos outros, como o Paulo encorajou os irmãos em Tessalônica, dizendo em 1 Tessalonicenses 4, versículo 18, E então, logo depois, no próximo capítulo, 1 Tessalonicenses 5, versículo 11, ele disse, Irmãos, continuem, encorajando uns aos outros, vamos continuar falando com Deus. E então, nós que temos pele, estejamos presentes para ajudar aqueles que estão com necessidades. Vamos orar ao nosso Deus. O Pai, glorificamos o seu santo nome. Te agradecemos por sua presença em nossa vida, sua presença no mundo inteiro e em toda parte, em todas as épocas. E rogamos a ti, o Pai, que conforte aqueles que estão passando tantas dificuldades e ajude a sua igreja a participar também. Hoje, o Pai, nos ajude, neste culto, a encorajarmos uns aos outros para fazer aquilo que cada um precisa e pode fazer. No nome de Cristo que nós oramos. Amém. Existe, além do céu anil, um Deus oculto do meu ver. Criou o céu de estrelas mil, o mundo fez com seu poder. Sim, há um Deus que vivo é, nele vivemos, e temos fé do povo meu Deus. Do povo meu Deus, homem criou, ele é meu Deus, o grande eu sou. Aquele Deus que nos amou, a vida de seu filho deu. A graça então nos perdoou, teremos vida lá no céu. Sim, há um Deus que nos amou, sim, há um Deus que vivo é, nele vivemos, e temos fé do povo meu Deus. Do povo meu Deus, homem criou, ele é meu Deus, o grande eu sou. Não há um Deus que nos amou, não há um Deus que nos amou, não passa de superstição. Mas, crendo nele, sou feliz, em tudo vejo a sua mão. Sim, há um Deus que nos amou, sim, há um Deus que nos amou, sim, há um Deus que vivo é, nele vivemos, e temos fé do povo meu Deus. Do povo meu Deus, homem criou, ele é meu Deus, ele é meu Deus, o grande eu sou. Fim-me nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do Seu amor, firme nas promessas de Jesus. Fim-me nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Fim-me nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus. Fim-me nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Fim-me nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim. Fim-me nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus. Fim-me nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Fim-me nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus. Fim-me nas promessas de Jesus, firme 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 nas promessas de Jesus. Fim-me nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus. E, Senhor, te entregamos nosso viver Pra te adorar, ó Rei dos Reis Foi que eu nasci, ó Rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar nos atos do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde flui o amor Pra te adorar, ó Rei dos Reis Foi que eu nasci, ó Rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar nos atos do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde flui o amor Ministrando louvor Onde flui o amor Ministrando louvor Onde flui o amor Jesus Cristo Meu amigo Ele me ama Eu o amo Ressurgido Ele volta Vem a Cristo Aleluia 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 Mais chegado que o irmão Ele manda que levemos Tudo a Deus em coração Aleluia 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 É essa instituída por Cristo Jesus E esse plano de salvação maravilhoso criado por Deus, por Cristo É algo que realmente é uma demonstração de amor para cada um de nós Essa demonstração de amor começou mesmo, antes mesmo da criação deste mundo, antes mesmo de cada um de nós nascermos, já havia esse plano de salvação através de Cristo Jesus Deus, Ele nos deu essa condição para que pudéssemos sempre glorificar o Filho Dele como Senhor e Salvador E Jesus, enquanto Ele esteve aqui neste mundo, enquanto Ele viveu aqui conosco neste mundo, andou, respirou este ar que nós respiramos, respirou, tomou água, se alimentou, sentiu os nossos sentimentos, sentiu as nossas aflições, entendeu o que se passa cada dia conosco, com as aflições que este mundo vê sobre nós Ele tinha uma certeza, que se Ele fosse fiel a esse plano de salvação, que era o sacrifício da vida dEle em favor de cada um de nós, sem dúvida alguma, nós teríamos a salvação eterna Lá no Evangelho de João, inclusive, quando eu estava bem próximo de Jesus ser crucificado, faltavam poucas horas de tudo ocorrer Jesus chegou para os discípulos, lá em João capítulo 16, e disse assim Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz Jesus falando para os seus discípulos, Jesus falando para cada um de nós Que vocês tenham paz, versículo 33 Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo Eu venci o mundo Jesus venceu o mundo quando Ele foi fiel, foi obediente até a morte, a morte de cruz Ele fez dessa forma para que pudéssemos, cada um agora, participarmos da ceia do Senhor Lembrando desse sacrifício, lembrando dessa morte E com essa convicção, para que nós possamos ter realmente convicção e fé Que se nós acreditamos que Ele vai estar nos aguardando pela glória Todos nesse mundo, onde ajoelhar diante de Cristo Até a volta dEle Todos aqui, que for aceito como realmente cristão Buscar ser um cristão verdadeiro E chegar diante de Cristo e for aceito Será salvo, através de Cristo Jesus Esse é o plano perfeito de salvação Diz assim, no seguido texto que eu comecei a ler Que Jesus, no capítulo 17, versículo 1, fala Pai, chegou a hora Glorifica teu Filho Para que o teu Filho te glorifique Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade Para que conceda a vida eterna A todos que lhe deste Esta é a vida eterna Que te conheçam O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste Eu te glorificarei na terra Contemplando a obra Que me deste para fazer E agora, Pai Glorifique-me junto a ti Com a glória Que eu tinha contigo Antes que o mundo existisse Jesus já é Repleto de glória E agora, nesse momento Nós estamos participando da ceia Lembrando que ele foi Fiel Ele entregou Para ser sacrificado Naquela cruz Estabelecendo assim Uma nova aliança E todos aqueles Que são cristãos Diante de toda a humanidade Todos aqueles que são cristãos Que confessam Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Que creem Que quando você participa da ceia Você está lembrando do corpo de Cristo Entregue na cruz E o sangue dele derramado Naquela cruz Como símbolo da nova aliança Com cada um de nós Nós vamos ter a vida eterna Porque esse mundo Essa vida Ela é passageira Mas antes desse mundo existir Jesus já existia E ele continuará Existindo pela eternidade E cada um de nós Quando participamos dessa ceia Temos que ter certeza Que nós cremos Naquele que é verdadeiro Que é Cristo Jesus Como Senhor e Salvador Então eu vou comer do pão Beber do suco da videira Lembrando Do pão Que significa o corpo de Cristo E do suco Que significa o sangue de Cristo Que nos deu essa oportunidade De estarmos Pela eternidade Com Cristo Jesus Então a gente tem que lembrar Que essa morte de Cristo Não foi em vão Pelo contrário Essa morte nos deu Essa esperança eterna De vivermos eternamente Com Cristo Jesus Não foi fácil Mas Jesus foi fiel E a ele toda honra E toda glória Por isso nós glorificamos Eu tenho orgulho de falar Que sou cristão Que eu sigo a Jesus Cristo Porque não há outro caminho A Deus se não através dele Vamos orar Pai Nesse momento Queremos Diante do Senhor Render graças Por estar participando Da ceia do Senhor E comendo desse pão Que significa Aquele sacrifício Vivo De Cristo Jesus No corpo dele Na cruz Que foi eficaz E temos hoje A certeza E a convicção Da salvação eterna Porque Cristo Pai Foi fiel Até a morte E ele nos deixou Esse memorial Para lembrarmos Dessa fidelidade Desse amor Que ele teve Para conosco E o que o Senhor Meu Deus Permitiu Que ele sofresse Tudo isso Também por amor De nós Que nós possamos A cada dia A cada domingo A cada momento Que participarmos Da ceia Lembrarmos Estarmos Convictos disso Em nome de Cristo Jesus Que nós te oramos Amém Pai Ainda em espírito De oração Quero Lhe agradecer Por tomar Esse suco Da videira Lembrando Lembrando Do sangue De Cristo Derramado Na cruz Selando Essa nova Aliança No teu Filho Jesus Pai Temos a certeza E a convicção Que essa aliança É uma aliança Inquebrável Verdadeira Porque quem Fez É fiel Que és tu Senhor E em nome Do teu Filho Jesus Que permitiu Isso Que nós te oramos E te agradecemos Amém Que os irmãos Sejam Abençoados No dia de hoje Para a honra e glória Do Senhor E que A paz de Cristo Acompanhe todos Fiquem com Deus Salve a igreja com a paz A graça E o amor de Cristo A leitura Para a oferta Desta manhã Ela se encontra No livro De primeiro Crônicas No capítulo 29 Versículos De nove De nove Até o quatorze No versículo nove Nos diz o seguinte O povo se alegrou Com tudo Que se fez Voluntariamente Porque de coração Íntegro Deram-lhes Liberadamente Ao Senhor Também o rei Davi Se alegrou Com grande júbilo Pelo que Davi Louvou ao Senhor Perante a congregação Toda E disse Bendito és tu Senhor Deus de Israel Nosso Pai De eternidade Em eternidade Teu Senhor É o poder A grandeza A honra A vitória E a majestade Porque teu É tudo Quanto há nos céus E na terra Teu Senhor É o reino E tu te exaltastes Por chefe Sobre todos Riqueza E glória Vem de ti Tu domina Sobre tudo Na tua mão A força E poder Contigo está O engrandecer E a tudo Dar força Agora Pois Ó nosso Deus Graças Te damos E louvamos O teu glorioso nome Porque quem sou eu E quem é o meu povo Para que pudéssemos Dar voluntariamente Essas coisas Porque tudo Vem de ti E das tuas mãos Tu damos Esta passagem Ela fala Onde O rei Davi Ele estava Ele pediu ao povo Para ofertar Para a construção Do templo De Jerusalém E o povo Ele aceitou O desafio E as ofertas Deles foram Conforme o versículo 9 O povo se alegrou Com tudo Que se fez Voluntariamente Porque de coração Íntegro Deram-lhe Liberalmente Ao Senhor E também O rei Davi Se alegrou Com grande Júbilo Nós vimos Que é desta maneira Que Deus quer Que eu e você Nós ofertamos Na casa do Senhor As ofertas Elas Elas Vieram Não apenas No novo testamento Mas era algo Que era para se fazer Para agradar Ao Senhor Isto é para o povo É mandamento Para o povo de Deus Hoje Nós que somos cristãos Somos discípulos De Jesus Cristo Nós precisamos Também Ofertar Na casa do Senhor E como Que nós vamos Fazer isto Da mesma maneira Com grande Alegria Porque Tudo O que nós temos Ela vem do Senhor Nós só devolvemos Para Ele Alguma Algo que Ele nos deu Nós estávamos Conversando Hoje A semana Eu e alguns Dos pastores E numa Das nossas Conversas Nós estávamos Repretindo E falando Que Quando nós Nascemos Nós nascemos Sem nada E quando nós Vamos para a glória Do Senhor Nós não levamos Nada deste mundo Mas Quando eu E você Nós ofertamos Na casa do Senhor Nós contribuímos Para que Outras pessoas Conheçam a palavra De Deus Nós contribuímos Para que Outras pessoas Experimentem Desta Bondade Desta misericórdia De Deus E também Conheçam A pessoa De Jesus Cristo Como o único O suficiente Salvador Da sua vida Então Olha É muito Bom Ofertar Na casa Do Senhor Lembrando-se Sempre Disto Desta Desta Dizer Desta fala Do Rei Davi Que ele Chega A esta Conclusão Aqui no Versículo 14 Porque quem sou eu E quem é o meu povo Para que pudéssemos dar Voluntariamente Essas coisas Porque tudo Vem de ti E das tuas mãos Nós lhe damos Então Que você possa Contribuir Sabendo Que tudo que nós temos Vem do Senhor E nós apenas Devolvemos Uma parte Para Para ajudar Outras pessoas A conhecer A Jesus Cristo Que Deus possa Te abençoar E vamos orar Querido Deus E amado Pai Somos grato Ao Senhor Por tudo Que o Senhor Tem feito Acontecer Na nossa vida Principalmente Deus Pela oportunidade Que eu E os meus irmãos Temos De fazer parte Desta grande Família Pai Essa família Pai De Deus Essa família Que tem o Senhor Como nosso Pai E nós te louvamos Pai Porque agora Nós não somos Mais estrangeiros Nós fazemos Parte de uma família Nós temos o Senhor Como nosso Deus Nós podemos Te louvar Podemos te adorar Podemos Deus Falar Para as outras Pessoas Do Senhor E agora Deus Nesta manhã Nós queremos Te adorar Através Das nossas Ofertas Que essas Ofertas Deus Sejam Agradáveis Ao Senhor Que nós Possamos fazer isto Com um coração Íntegro Puro Voltado Para te adorar Simplesmente Para ofertar Para o Senhor Não só Os valores Mas também Toda a nossa vida E é no nome De Jesus Cristo Que nós oramos Ao Senhor Que desde já Nós te agradecemos Amém Além do céu azul Foi Jesus Preparar Um mar Para dar a quem A vitória Alcançar Anelo Consegui A vida No povo Com fé Com fé No meu Senhor Jesus Bem sei Que eu de mim Nada tenho Para dar Mas sei Que meu Jesus Já me veio Salvar Agora Agora quero eu Ter fé No coração Até Seu rosto Ver No ar O nosso Deus O nosso Deus fala O nosso Deus Tem uma mensagem Para você Para mim Para todos nós Nessa manhã Nesse dia No horário Em que você Assistir Essa mensagem A mensagem Do nosso Deus Essa manhã Nesse dia É Ele sabe Da dor Que você Está enfrentando E ele Deseja Profundamente Que você Encontre paz Que você Encontre Alegria Que você Encontre Conforto Que você Possa escapar Da dor E do sofrimento Que você Está passando Por perder Alguém que ama O nosso Deus Fala E nesse momento A pergunta Que talvez Você esteja Fazendo Para Deus É Onde Eu vou Encontrar Paz Para enfrentar Essa dor Onde Eu vou Encontrar Alívio Da dor Da perda De quem Eu amo Tanto Quantas Vezes Talvez Você Acorda De noite Ou Quantas Vezes Acordou De madrugada E pensando Puxa vida Era apenas Um pesadelo Quando você Se depara Com a Verdade Com a Realidade De que Aconteceu Aquela Pessoa Que você Ama Tanto Se foi Partiu E talvez No meio Da noite De madrugada Você então Chora Aquele choro Triste Desesperado Por que Meu Deus Por que Que isso Aconteceu Tantas Perguntas Sem Resposta Por que Por que Permitiste Ó Deus Por que Não atendeu A minha Oração Senhor Em meio A tantas Lágrimas Este Questionamento Por que Eu Senhor Por que O meu Marido Pergunta A viúva Como Vou fazer Para criar Os meus Filhos Ela se Pergunta Ela grita Enquanto O marido É sepultado Por que Senhor Os meus Filhos Ou Meu Filho Dizem Os pais Algumas Pessoas Se questionam O que É que Eu Fiz De Errado Ó Deus Para que Isso Acontecesse A Resposta De Deus E Deus Fala É que Você Não Fez Nada De Errado A Resposta É que A culpa Não É sua A Resposta É que Não É verdade Que Deus Te ama Menos E por isso Tal tragédia Se abateu Sobre a sua Família Não É verdade Que você É inferior Aos Outros Não É verdade Que Deus Não escuta Suas orações Por causa De algum Pecado E por isso A pessoa Que você Ama Morreu Não É isso A Verdade É que Deus Não está Te punindo Não É uma Punição De Deus Sobre a Sua Vida Não Não É isso A primeira Coisa A primeira Coisa Que nós Precisamos Fazer Nesse Momento De dor No momento Em que Estamos Enfrentando Como igreja Como nação A dor Do luto Como nunca Jamais Vista É que Nós Precisamos Parar De buscar Uma Resposta Uma explicação Lógica Para esses Acontecimentos A palavra De Deus E o nosso Deus Fala Em Deuteronômio Capítulo 29 Versículo 29 Ele diz assim As coisas Encobertas Pertencem Ao Senhor Nosso Deus Vamos trocar Essa palavra Encobertas As coisas Secretas As coisas Misteriosas As coisas Inexplicáveis As coisas Que ninguém Consegue Explicar Nenhum Pastor Nenhum Presbítero Nenhum Filósofo Nenhum Cientista Ninguém Consegue Explicar Para mim Algumas Coisas Certas Coisas São Misteriosas Demais E essas Coisas Pertencem Ao nosso Deus Porém As reveladas As reveladas Na Bíblia As reveladas Claramente Por meio Da revelação Sagrada Da palavra As reveladas Por meio Do nosso Relacionamento Com Deus Por meio Das orações Fundamentadas Na palavra Por meio Do relacionamento Com os nossos Irmãos As coisas Reveladas Elas Nos pertencem A nós E a nossos Filhos Para sempre Para que sejamos Fieis Para que cumpramos Todas as palavras Dessa lei Ou seja Primeira coisa Se você realmente Quer Eu sei que você Quer O alívio Para essa dor E o nosso Deus fala Para você Não há Resposta Que ele possa Te dar Nesse momento O nosso Deus Ele tem Coisas Que são Misteriosas E secretas Nós não Vamos Conseguir Entender Perfeitamente Tudo O que Deus faz Todos os Desígnios Dele E todos Os acontecimentos Que acontecem Que acontecem Todas as Tragédias Que se abatem Em nossas Vidas Se você Quer que Essa dor Passe em Sua vida Entenda Isso O nosso Deus tem Coisas Misteriosas E secretas Que ele Não revela E ele Quer que seja Assim Entretanto Ele nos Dá A sua Revelação Para que Nós Possamos Vencer Esses momentos De dor E é nessa Revelação Naquilo que Está exposto Claramente É que nós Vamos nos Debruçar Essa manhã Nesse dia Nesse momento Para entendermos Como enfrentar A dor Do sofrimento A dor Da perda De alguém Que amamos Tanto Mas pense Sempre nisso Não fique Procurando Uma Explicação Porque É o culto É mistério É de Deus Ele quer Que seja Assim Então Vamos Partir Agora Para um Entendimento Melhor De certas Passagens Mais Claras Para que Possamos Enfrentar E vencer Essa dor E esse Sofrimento Da perda De tantas Pessoas Que amamos Eu quero Começar Agora Com uma Passagem Que ela Revela Mas também É cheia De mistérios Eu convido Você A abrir Comigo Em Abra Comigo A palavra De Deus Em Jó Capítulo 1 Versículo 6 Diz assim A palavra Do nosso Deus Num dia Em que os Filhos De Deus Vieram Apresentar-se Perante O Senhor Veio Também Satanás Entre eles Então Perguntou O Senhor A Satanás Donde Vens Satanás Respondeu Ao Senhor E disse De rodear A terra E passear Por ela Perguntou Ainda O Senhor A Satanás Observaste O meu Servo Jó Porque Não há Na terra Ninguém Semelhante A ele Homem Íntegro E reto Temente A Deus E que se Desvia Do mal Então Respondeu Satanás Ao Senhor Porventura Jó Em vão Teme A Deus Acaso Não Cercaste Com Sébio Ou seja Com uma cerca Com uma proteção Especial Ele A sua Casa E tudo Quanto Tem A obra De suas Mãos Abençoaste E os Seus Bens Se multiplicaram Na terra Estende Porém A mão E toca Em tudo Quanto Tem E verás Se não Blasfema Contra Ti Na tua Face Disse O Senhor A Satanás Eis Que tudo Quanto Ele Tem Está Em seu Poder Somente Contra Ele Não Estenda Sua Mão E Satanás Saiu Da Presença Do Senhor Essa É Uma Passagem Que é Uma Revelação Clara De um Acontecimento Entretanto Ela também É cheia De mistério Afinal de contas Que reunião Espiritual É essa Em que Deus Deus chama Anjos Que nós Acreditamos Que Quando diz O texto Que Deus Chama Os Filhos Dele Para uma Reunião Acreditamos Que pelo Contexto Pela Lógica Pelo Que é Revelado Aqui São Anjos E o Diabo E Satanás Se Apresenta Junto Com Eles Como É isso Há mistério Aqui Não Há uma Explicação Clara Sobre Isso Nós Não Temos Um Livro Da Bíblia Que explique Essa Situação Como Assim O Diabo Estava Rodeando A Terra Observando A Terra O Que ele Estava Fazendo Por Onde Ele Andava Ele Estava Conversando Com As Pessoas A Bíblia Não Relata Isso A Bíblia Não Fala Essas Coisas É Uma Passagem Que Revela Mas Também Cheia De Mistérios Agora Pense Comigo Se Eu E Você Se Nós Que Temos Toda A Bíblia Revelada Que Temos O Novo Testamento Inteiro Que Temos Tantos Estudos Da Palavra Não Conseguimos Entender Um Fato Como Esse Que Se Dirá Do Próprio Jó Que Perdeu Todas As Coisas Como Que Ele Compreenderia O Que Estava Acontecendo Na Vida Dele Então É Muito Importante Nós Observarmos Também No Capítulo 2 Que Diz Assim Ele Repete O Versículo 1 Ele Repete Basicamente A Mesma Coisa Que Falou No Capítulo 1 Versículo 6 Num Dia Em que Os Filhos De Deus Vieram Apresentar Se Perante O Senhor Veio Também Satanás Entre Eles Apresentar Se O Senhor E Aí Então Deus Trava Um Outro Diálogo Com O Diabo É Estranho Como Que Isso Está acontecendo Apóstolo Paulo Nos Ajude A Entender Isso Ele Não Ajuda Não Há Uma Explicação Mas Há Algo Muito Importante Que Acontece Aqui Nessa Sequência De Versículo O Diálogo Entre Deus E Satanás É Que Jó Não Pecou Conforme Diz O Capítulo 1 Versículo 22 Em Tudo Isto Jó Não Pecou Nem Atribuiu A Deus Falta Alguma Quando Ele Perdeu Todos Os Seus Bens Quando Ele Perdeu Tudo E Quando Nesse Momento De Dor Ele Não Atribuiu A Deus Culpa Alguma Mas Aí O Diabo Pega E Fala Pele Por Pele Versículo 4 E Tudo Quanto O Homem Tem Dará Pela Vida Então Deus Permite Que O Diabo Lance Doenças Terríveis Tumores Uma Dor Horrível Sobre A Vida De Jó E O Questionamento Do Por Quê Eu Sei Que Nós Muitas Vezes Insistimos No Por Quê É O Que Vai Acontecer O Resto Do Livro De Jó Por Que Um Amigo Fala Uma Coisa Outro Fala Outro Fala Outro Jó Retruca E Vai Sempre Aquela 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 Questionamento Por Que Por Que E No Final De Tudo Jó Chega A Uma Conclusão Agora Depois De Passar Por Tudo Isso Por Todo Esse Sofrimento Realmente Eu Conheço A Deus Agora Sim Antes Eu Ouvia Falar De Deus Agora Eu Verdadeiramente O Conheço Portanto Nessa A Busca Do Por Que Nós Não Podemos Nos Debruçar Sobre Respostas Lógicas Filosóficas Nenhum Tipo Porque Conforme Nós Estamos Entendendo Na Palavra De Deus Nós Não Sabemos Mas Nós Sabemos Que A Dor E O Sofrimento Eles Devem Produzir Em Nós Um Resultado Uma Resposta A Resposta Correta Que Você Deve Ter Para Dor E Sofrimento É Buscar Conhecer Mais O Nosso Grandioso Deus Buscar Entender Mais Esse Grandioso Deus Buscar Se Envolver Mais Com Esse Deus Buscar Meditar Mais Nesse Deus Buscar Agradecer Mais A Esse Deus Buscar Orar Mais Ao Nosso Grande Deus Buscar Vivenciar Mais O Relacionamento Com Esse Deus Buscar A Deus Esse É O Propósito Esse É O Objetivo É Isso Que Nós Precisamos Fazer Quando Estamos Enfrentando Um Sofrimento Tão Grande Como Esse O Nosso Deus Sabe O Que Está Acontecendo Com Você O Nosso Deus Sabe Que Você Tem Dor E Está Sofrendo E Ele Não Quer Que Você Continue Sofrendo Desperdiçando O Sofrimento Ele Quer Que Você Cresça Nesse Sofrimento Ele Quer Que Você Cresça Nessa Batalha De Superar Tudo Que Você Está Sentindo Uma Das Características Que Nós Temos Muitas Vezes É Moendo O Passado De Ficar Revivendo Vivenciando Múltiplas Vezes Talvez Dezenas E Centenas De Vezes O Mesmo Acontecimento E Assim Nós Acabamos Repetindo Vez Após Vez O Mesmo Sofrimento Vez Após Vez Aquele Momento Da Notícia Triste O Nosso Deus Ele Nos Ensina O Apóstolo Paulo Ele Fala Em Filipenses 3 13 Que Ele Esquece Das Coisas Que Para Trás Ficam E Prossegue Para O Alvo É Claro Que Tem Todo Um Contexto No Que Ele Está Dizendo E A Bíblia Não Está Dizendo Para Você Se Esquecer Da Pessoa Que Você Amava E Se Foi Que Você Ama E Se Foi Não É Isso Mas A Bíblia Está Nos Ensinando A Olhar Para Frente A Olhar Para O Futuro A Olhar Para Esperança Da Certeza De Que Coisas Maravilhosas Vão Acontecer Em Nossas Vidas Coisas Maravilhosas Vão Acontecer Na Sua Vida E Você Não Precisa E Você Não Deve E Você Não Vai Viver Na Tristeza Na Dor Na Lágrima Chorando Para Sempre Não Você Não Vai Viver Assim Porque O Nosso Deus Quer Curar Você Porque O Nosso Deus Quer Transformar Você Porque O Nosso Deus É O Deus Mais Poderoso É O Único Deus Só Ele Tem Poder Todo Poder Do Universo Está Em Suas Mãos E Ele Quer Ver Você Curada Ele Quer Ver Você Pai Ver Você Mãe Ver Você Esposa Marido Seja Quem For Que Está Sofrendo Agora Ele Quer Ver Você Bem Ele Quer Ver Você Recuperado E Agora Eu Vou Provar Para Você Eu Vou Mostrar Nas Escrituras Sagradas Uma Passagem Linda E Maravilhosa Que Mostra Deus Quer Transformar Deus Quer Que Você Vença E Sabe Por Que Especialmente Abra Comigo Em Apocalipse Capítulo 21 Versículo 4 Apocalipse Capítulo 21 No Versículo 4 Aqui Está A Prova De Que Nosso Deus O Dono Do Universo Ele Quer Que Você Vença A Dor E Sofrimento Vença A Saudade E Lhes Enxugará Os Olhos Toda Lágrima Olha Só o Que Diz O Versículo 3 Então Ouvi Grande Voz Vinda Do Trono Dizendo Eis O Tabernáculo De Deus Com Os Homens Deus Habita Com Eles Eles Serão O Povo De Deus E Deus Mesmo Estará Com Eles Você Vai Sentir A Presença Dele Pertinho De Você E Olha Que Promessa Maravilhosa E Lhes Enxugará Toda Lágrima E Já Não E a Morte Já Não Existirá Já Não Haverá Luto O Seu Luto Acabou Nem Pranto Nem Dor Porque Porque As Primeiras Coisas Passaram Confie Nessa Promessa Deus Quer Enxugar Toda Lágrima E A Minha Pergunta A Pergunta De Deus Para Você É Qual É A Sua Lágrima Qual É A Lágrima Que Você Carrega Na Sua Vida Você Está Carregando A Lágrima Por Um Filho Perdido Você Está Carregando A Lágrima Pela Esposa Pelo Marido Por Um Lágrima Que Você Está Carregando Deus Quer Enxugar A Sua Lágrima Existe Algum Pecado Alguma Culpa Alguma Coisa Que Você Fez Na Sua Vida E Você Tem Carregado Essa Lágrima Ele Enxugará Toda Lágrima Ele Enxugará Toda Lágrima Ele Enxugará Toda Lágrima Mas Não É Com Lenço Não É Como Você Pega Um Lenço Enxuga Sua Lágrima Não É Assim Deus Vai Preencher Você Emocionalmente Deus Vai Preencher Você De Uma Plenitude Espiritual De Uma Alegria Espiritual De Uma Fidelidade De Uma Firmeza De Uma Certeza De Que Você Está Bem Infinitos Inexplicáveis É Isso Que Deus Vai Fazer Deus Enxugará Toda Lágrima Qual É A Sua Lágrima Qual Lágrima Você Está Carregando Nosso Deus Ele Vai Enxugar Mas Não É Com Lenço É Com Algo Inexplicável E Maravilhoso O Espírito Santo Dele Que Habita Dentro De Nós A Palavra De Deus Ela Fala Tem Uma Passagem Em 1 Coríntios Que Ela Diz Assim Que Nem Olhos Viram Nem Ouvidos Ouviram Nem Jamais Penetrou Em Coração Humano O Que Deus Prometeu Para Aqueles Que O Amam Mas O Espírito Santo Nos Revela É O Espírito Santo Nos Revela O Que É Que Deus Prometeu Ele Promete O Céu Ele Promete Enxugar A Sua Lágrima Com Amor Com Alegria Com A Presença Dele Lá Dentro De Você Ele Vai Preencher A Tua Alma Ele Vai Preencher A Sua Vida Você Quer Um Exemplo Você Quer Uma História Uma Ilustração De Como É Que Isso Será Maravilhoso Lindo E Perfeito Na Sua Vida Eu Quero Te Contar Um Momento Maravilhoso Que Eu Tive Na Casa Do Edson Por Exemplo Eu Fui Fazer Dois Anos Atrás Uma Tradução Com Ele Então Nós Chegamos Lá E Comecei A Conversar Com Ele Sobre Um Cântico Que Eu Descobri E Nós Ouvimos O Cântico E Conversamos Eu Chorei E Eu Sentia Ali A Presença De Deus E Foi Maravilhoso Enquanto Eu Estava Com Ele Naquele Momento Dois Anos Atrás Entretanto Eu Peguei E Falei Assim Para o Edson O Edson Está Muito Maravilhoso Está Ótimo Isso Aqui A Luana As Crianças Ali Aquele Momento Foi Excepcionalmente Maravilhoso De Deus Na Minha Vida Com Edson Ali Mas Eu Peguei E Falei Edson Vamos Parar Agora E Vamos Trabalhar Porque Está Muito Gostoso Está Muito Delicioso Mas Nós Precisamos Trabalhar Sabe Como É Que Deus Vai Encher O Seu Coração E Limpar A Sua Lágrima Com Um Encontro Maravilhoso Com Aqueles Que Se Foram No Senhor Com Encontro Maravilhoso Ele Vai Preencher Todo Seu Coração Toda Sua Saudade Esse Ele Lhes Enxugará Toda Lágrima Não Tem Como Explicar Isso A Única Coisa Que Nós Podemos Entender De Melhor Disso Aqui É O Que Está No Versículo 3 Que Diz Assim Deus Habitará Com Eles Ou Seja Não Vai Ter Limitação Física Como Eu Precisei Falar Para Edson Vamos Parar Agora Porque Nós Temos Que Trabalhar Não Vai Ter Limitação De Saúde Limitação De Movimentação Nem A Limitação Nem A Limitação Dos Nossos Pecados Nada Disso Vai Nos Limitar Nós Vamos Ter Um Corpo Espiritual E Vamos Desfrutar De Uma Comunhão Uns Com Os Outros Inexplicável Jamais Vista Não Tem Como E É Algo Tão Maravilhoso Tão Espetacular Que Nós Precisamos Nos Agarrar A Isso Portanto Quando Você E Chorar Quando A Saudade Bater Forte No Seu Coração Repita Ele Enxugará Toda Lágrima Repita Fale Isso O Tempo Todo Porque Não Existe Depressão Que Seja Maior Do Que O Poder De Deus Não Existe Sentimento De Luto Que Seja Tão Grande Que Deus Não Possa Destruir E Arrasar E Virar Tó Não Existe Deus É Tão Poderoso Tão Maravilhoso Que Seja Qual For A Tristeza Que Você Carrega Ele Vai Fazer Virar Pó Ele Vai Acabar Com Isso Não Vai Existir Mais Portanto Quando 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 Você Tiver Deprimido Deprimida Triste Chorando Sem Esperança Tudo Está Escuro Lembre-se Repita Diariamente Isso Faça Com Que Essa Promessa Faça Parte Das Batidas Do Seu Coração Faça Com Que Essa Promessa Seja O Sangue Que Corre Nas Suas Veias Ele Enxugará Toda Lágrima Repita Escreva Agora Aí No Chat Da Pregação Escreva Aí Deus Enxuga Minha Lágrima Por Tal Coisa Eu Interajo Comigo Deus Ele Enxugará Toda Lágrima Enxuga Minha Lágrima Senhor Escreva Agora Ele Enxugará Toda Lágrima É Isso Repita Isso Que Isso Faça Parte Da Sua Respiração Que Isso Faça Parte Dos Seus Pensamentos O Tempo Todo Essa Promessa Essa Certeza Ele Enxugará Toda Lágrima Ele Enxuga Sua Lágrima Não Existe Nada Mais Poderoso Do Que O Nosso Deus Nenhum Sentimento Nenhuma Saudade Nada Nada Então Essa É Uma Certeza E Outra Coisa Nesse Momento De Enxugar A Lágrima Você Vai Experimentar Aquela Emoção Maravilhosa Que Deus Dá Para Você E Eu Quero Terminar Com Mais Uma História Espetacular Durante Um Dos Cursos De Formação De Futuros Ministros Onde Eu Estava Na Mesma Equipe Com Elgir Girodo Estávamos Participando De Uma Brincadeira Ali Em Que Tinha Que Ser Rápido E Alguma Coisa Não Lembro Exatamente E Então Eu Me Lembro Que O Elgir Era O Último A Pegar Algo Tinha Que Ser Muito Rápido E Eu Estava Torcendo Palavra De Deus E A Noite Brincando Quando Elgir Conseguiu Eu Dei Um Grito O Nome Dele É Elgir Girodo E Eu Senti Aquela Felicidade Aquela Alegria Um Momento Inesquecível Esses Momentos Inesquecíveis Que Você Teve Com Quem Você Ama E Você Perdeu Deus Vai Te Dar Mais Inexplicavelmente Mais Você Vai Sentir Mais Do Que Qualquer Momento Delicioso E Maravilhoso Que Já Aconteceu Na Sua Vida Deus Vai Te Dar Mais Ontem A Noite Eu Estava Passeando Com Minha Esposa Quando Me Veio O Espírito Santo Me Tocou Para Ter Gratidão E Eu Me Virei Dei Um Beijo Nela E Gratidão Só Pude Louvar A Deus E Agradecer Por Estar Vivo Andando Com A Minha Esposa Passeando De Viver Vai Encher Você De Muita Alegria De Muita Felicidade De Muita Gratidão De Um Gozo Inexplicável Ele Faz Ele Fará Relembre O Melhor Momento Os Melhores Momentos É Infinitamente Maior O Que Deus Vai Fazer Com Você Quando Ele Enxugar A Tua Lágrima Ele Enxugará Toda Lágrima Amém Igreja Deus É Poderoso A Vitória Está Conosco Ele Enxugará Toda Lágrima Vamos Orar Agora Meu Deus Eterno Nosso Deus Todo Poderoso O Senhor É Tão Bom Deus O Senhor É Tão Poderoso Pai Derrama Sobre Nós Mais Do Teu Amor Deus Derrama Sobre Nós Mais Da Compreensão Pai De Que O Senhor Enxugará Toda Lágrima Eu Oro Nesse Momento Pai Por Cada Pessoa Que Está Ouvindo Essa Mensagem Que Acompanhou Essa Mensagem Seja Aquela Mãe Que Chora Esposa O Pai Que Chora O Filho Que Chora Pela Perda Da Mãe Do Pai Qualquer Pessoa Que Tem Uma Lágrima Escondida No Coração Ajuda O Pai A Entender Meu Deus Que O Senhor Enxugará Toda Lágrima E Que Esse Enxugar É Maravilhoso Que Esse Enxugar É Cheio Da Tua Presença Ajuda Nos Pai Purifica No Senhor Aviva Em Nós A Nossa Fé A Certeza Da Esperança De Que Vamos Viver Eternamente No Tabernáculo Do Senhor Juntinho Contigo Pai Ajuda Nos Pai A Não Ficar Mais Questionando Porque Nós Não Entendemos E O Senhor Já Disse As Coisas Misteriosas Secretas Pertencem A Ti Então Nós Queremos Nos Debruçar Nós Queremos Nos Deleitar Nós Queremos Nos Regozijar Nós Queremos Nos Alegrar Celebrar Cantar Jubilar Com Júbilos De Alegria Nós Queremos Muito Pai Celebrar O Que É Revelado Pela Tua Palavra E Obrigado Pai Por Nos Revelar Apocalipse Capítulo 21 Versículo 4 Por Nos Revelar Que O Senhor Vai Enxugar A Lágrima De Cada Irmã De Cada Irmão Recebendo Essa Mensagem De Cada Um Que Se Entrega A Ti E Se Rende A Ti Que Seja Esse O Nosso Respirar Que Seja Esse O Nosso Pulsar Que Seja Esse O Sangue Que Corre Em Nossas Veias Ele Enxugará As Nossas Lágrimas Cheios De Fé E Na Certeza De Que A Tua Palavra Se Cumpriu Se Cumpri Hoje E Se Cumprirá Em Nome De Jesus O Cristo Que Nós Oramos Amém Senhor Amém Bem mais Que As Forças Poder e Reis Que A Natureza E Tudo Que Se Fez Bem mais Que Tudo Criado Por Tuas Mãos Deus Tu És O Início Meio E Fim Bem Mais Que Os Mares Bem Mais Que O Sol E As Maravilhas Que O Mundo Conheceu E As Riquezas Tesouros Desta Terra Incomparável És Pra Mim Por Amor Sua Vida Entregou Meu Senhor Humilhado Foi Como A flor Machucada No jardim Morreu Por Mim Pensou Em Mim Mim Amor Bem Mais Que As Forças Poder E Reis Que A Natureza E Tudo Que Se Fez Bem Mais Que Tudo Criado Por Tuas Mãos Deus Tu És O Início Meio E Fim Bem Mais Que Os Mares Bem Mais Que O Sol E As Maravilhas Que O Mundo Conheceu E As Riquezas Tesouros Desta Terra Incomparável És Pra Mim Por Amor Sua Vida Entregou Meu Senhor Humilhado Humilhado Foi Como A Flor Machucada No Jardim Morreu Por Mim Pensou Em Mim Me Amou Por Amor Sua Vida Entregou Meu Senhor Humilhado Foi Como A Flor Machucada No Jardim Morreu Por Mim Pensou Em Mim Me Amou Como A Flor Machucada No Jardim Morreu Por Mim Pensou Em Mim Me Amou 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 Amou